3 e 10 Ora, se não há nenhuma lei, qual vai ser o critério para o juízo? Qual vai ser o critério para o julgamento? Então nós seremos julgados pela lei, queridos A lei não tem nenhum poder para salvar, estudamos na última aula isso Mas quando eu amo ao Senhor Jesus Aceito a sua graça e o seu sacrifício através da fé Naturalmente eu vou viver como um verdadeiro cristão Mas em duas ou três aulas no futuro Nós vamos estudar sobre os dez mandamentos A lei de Deus, o sábado, o selo de Deus e a marca da besta Mas hoje basta para nós entendermos que pecado é a transgressão da lei Essa é a definição bíblica no Novo Testamento Sobre o que é pecado Então eu vou ser julgado mediante a lei Apocalipse 20, os versículos 12 e 13 Apocalipse 20, os versículos 12 e 13 Abram a Bíblia Vi também os mortos Os grandes e os pequenos Postos em pé diante do trono Então se abriram livros Ainda outro livro O livro da vida foi aberto E os mortos foram julgados segundo as suas obras Conforme o que se achava escrito nos livros Deu o mar os mós que neles estavam A morte e o além entregaram os mós que neles havia E foram julgados um por um Segundo as suas obras Esse texto reforça O que já estudamos a respeito do estado do homem na morte Se a pessoa morreu E ao morrer Ela vai direto para o céu Ou vai direto para um lugar de tormento eterno Ela já foi julgada E o texto mostra que o juízo está no futuro Há um dia Quando todos vão ressuscitar E vão comparecer perante o tribunal de De Deus Então João, o discípulo amado em visão Ele viu O trono O tribunal posto para o juízo E os livros foram abertos Então há livros Que serão usados no juízo final O primeiro livro que João faz referência aqui É o livro da Vida Apocalipse 20, versículo 15 Se alguém não foi achado inscrito No livro da vida Esse foi lançado para dentro do lago de fogo Então vejam No dia do juízo Os livros são abertos O meu nome tem que estar onde? No livro da vida Se o meu nome não estiver no livro da vida Eu vou para onde? Para o lago de fogo Então para eu Receber a vida eterna Eu preciso Que o meu nome seja no livro Da vida Fora o livro da vida João diz que viu livros Há outros livros? Há outro livro? Fora o livro da vida? Malaquias 3, versículo 16 Malaquias 3, 16 Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros O Senhor atentava e ouvia Havia um memorial escrito diante dele Para os que temem ao Senhor E para os que se lembram do seu nome Malaquias 3, 16 Então há um outro livro Chamado livro memorial O livro das atitudes O livro dos atos Lemos um texto há pouco Quando o Senhor Jesus diz que Vai julgar a cada um conforme as suas Obras Salomão diz que todos nós Vamos comparecer diante do tribunal de Deus E todas as nossas obras serão julgadas Querem sejam boas, querem sejam Mas Então há um livro memorial Tudo que você fez De certo ou errado Está anotado nesse livro Então há o livro da vida Onde Estão os nomes De todos os salvos E há o livro memorial No livro memorial Estão todas as atitudes Dos salvos e dos Perdidos Comano 6 Os versículos 3 e 4 Ou porventura Ignorais que todos nós Que fomos batizados Em Cristo Jesus Fomos batizados Na sua morte Fomos, pois, sepultados Com ele Na morte Pelo batismo Para que como Cristo foi Ressuscitado Dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também Andemos nós Em Novidade De vida Eu preciso Que o meu nome Esteja no livro da vida O livro da vida Só traz O nome Dos salvos E o livro Memorial Traz todas As atitudes Certas ou erradas Dos salvos e dos Perdidos É fundamental Que o meu nome Esteja no livro da vida Por o meu nome Estar no livro da vida Eu preciso Aceitar a Jesus Como salvador e senhor E ser batizado Quem crer e for batizado Será Salvo Eu preciso Por livre e espontânea vontade Tomar uma posição Ao lado de Cristo Jesus Aceitá-lo Como meu salvador e senhor Ser simbolicamente Sepultado Nas águas do batismo Ressuscitando Para uma nova Vida E o meu nome Então vai Estar ali Escrito No livro Da vida Do cordeiro Êxodo 32 O versículo 33 Há uma ideia Popular No mundo evangélico Que não resiste Ao estudo Da bíblia A ideia É a seguinte Uma vez salvo Salvo para sempre Pergunto O meu nome Pode ir para o livro Da vida E depois sair Sim ou não Sim Essa ideia De uma vez salvo Salvo para sempre Não é uma ideia Bíblica É uma ideia Que não resiste Ao estudo Da palavra de Deus Mesmo porque A bíblia É muito clara Aquele que Perseverar Até o fim Esse será Salvo Eu posso Começar A jornada Cristã Aceitando Jesus Como salvador E ao longo E ao longo Da jornada Me desviar Dos caminhos De Deus Renunciar A salvação Que há Em Cristo Jesus Eu posso Estar salvo Hoje E perdido Amanhã Êxodo 32 32 33 É muito claro Vejam só O que o Senhor Deus disse A Moisés Então disse O Senhor A Moisés Riscarei Do meu livro Todo aquele Que pecar Contra mim Então o meu nome Pode estar No livro Da vida Do Cordeiro E depois Ser o que? Riscado Se eu pecar E renunciar A salvação Que há em Cristo Jesus Mas para um pouco Pastor Agora eu fiquei Preocupado Eu aceito A Jesus Como salvador E Senhor Eu Desço As águas Batismais Eu sou Batizado O meu livro Vai para o livro Da vida O meu nome Vai para o livro Da vida Mas se eu Tropeçar E cair O Senhor Deus Na hora Apaga o meu nome Vamos ler O texto bíblico 1 João 1 Versículo 9 1 João 1 Versículo 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E purificar-nos De toda injustiça 1 João 1 O versículo 9 Romanos 8 O versículo 1 Romanos 8 1 Agora pois Já nenhuma Condenação há Para os que Estão em Cristo Jesus Eu abraço a Jesus Como salvador Como salvador e senhor Sou batizado O meu nome Vai para o livro Da vida Por ocasião Do batismo Tudo que eu fiz De errado Daquele momento Para trás É apagado No livro Memorial Quando eu sou batizado Tudo que eu fiz De errado No passado É apagado Eu começo Vida Nova Tenho uma agenda Em branco Meu nome está no livro Da vida Na jornada Cristã Eu não Deveria pecar Mas como eu sou fraco Sou falho Se eu tropeçar E cair Eu devo fazer o que? Pedir perdão a Deus Deus simplesmente o que? Me perdoa E meu nome Continua no livro Da vida O meu nome Só vai ser Riscado Do livro Da vida Se após o batismo Eu pecar E não me arrepender Do erro cometido Ou pior Se eu renunciar A salvação Que há em Cristo Jesus Mas se eu continuo Amando a Cristo